Depois da sentença, o alívio da vítima. Justiça realizada. Pessoal sim, mas social acima de tudo. Porque foi isso que me deu forças para lutar, dar uma forma de exemplo. A Letícia é advogada, mas está sem trabalhar desde que foi espancada com um pedaço de madeira pelo ex-companheiro em fevereiro do ano passado. Minha rotina hoje é médico, terapia, tratamento psiquiátrico, psicológico, tratamento neurológico, tratamento ortopédico. Eu ainda estou em fase de recuperação. O júri popular aqui no Fórum de Juiz de Fora durou cerca de sete horas. Kécio Claudomir da Silva foi condenado a 10 anos e 8 meses em regime fechado por tentativa de homicídio duplamente qualificado. O acusado ainda pode recorrer da decisão. Ele foi condenado a 16 anos. Desses 16 anos houve a redução de um terço, mais pelo fato de ser réu confesso, e ficou a pena finalizada em 10 anos e 8 meses em regime fechado, da qual ele vai ter que cumprir 3 quintos sem direito à progressão de regime. Ele tem direito a recorrer em regime fechado. O tribunal do júri ficou lotado de amigos, parentes e pessoas de movimentos ligados aos direitos da mulher. Ao todo, foram sete jurados, sendo cinco mulheres. Esse foi o primeiro júri popular por tentativa de homicídio pela Lei Maria da Penha no estado de Minas Gerais. A Lei Maria da Penha é levada como lesão corporal. E nós, depois de cinco meses que esse processo estava tramitando como lesão corporal, nós conseguimos desclassificar a lesão corporal e levar a júri popular. É uma vitória não da Letícia, é uma vitória da sociedade, das mulheres. Letícia manteve um relacionamento com Céssio durante quase três anos e passou a ser ameaçada quando terminou a relação. No dia 3 de fevereiro de 2015, ela foi espancada no meio da rua. Letícia foi socorrida e ficou internada por vários meses. A advogada da vítima avalia esse momento como uma vitória coletiva, que servirá de exemplo para muitas mulheres que ainda sofrem caladas. Convidamos a todas as mulheres a denunciar. Em Juiz de Fora tem a Casa da Mulher, que tem um amparo. Nós estamos sempre dispostos a poder ajudar e nunca se cale que as mulheres denunciem, porque só podemos combater através da denúncia. E aquela outra situação também que eu venciei, de que entre briga marido e mulher não se mete colher. Não, se mete sim. Se a gente vê, a gente tem que de alguma forma ajudar. Denuncia, interfere, de alguma forma. Não é uma questão pessoal, nem do casal, é uma questão social.